Papapá tropa mais brabo do youtube Já pode dar oz que a parte de lição dos vagens Sai da frente que o pose não tem freio Mexe na cara normal com o jaceiro E hoje dia no ano, não tem certeza A gente não quer o que eu quero É o que está ali do grupo Respeita a puta do mar E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa E aí, mas, que você tá com a rosa Vindo na melhor fazer, tem que ser que valeu Corta de novo a bebê, porque eu agi Ela quer na vibe, vai, vai, tá naquilo O seu vida me tirou, eu ajudo Amanhã tem malha, deve, dia Se confundou, hoje, vivo no gelo de novo O seu vida me tirou, eu já quem dá, se forro Hoje em vista nós fazemos que mande a ver É isso, não tem É tipo, como eu estou hoje, mas eu vou Eu já sei, é a seleção do que Sem final, em algum tempo,, eu participei, mas eu vou Continuando, se vi que você não tem Quero suar, pro poder, atinar, atualizar Ela quer pra ser feito, mas eu sou pesado O tempo do mundo é o doido, tiro pra um rato de trem, um velho pra cor É mal e bem estranho, fechando a curta da casa de chuva E o mundo de um mundo é o doce do Senhor Minha vida mudou, minha cabeça me abertou E eu me sinto abençoado E eu me sinto acasado E o mundo de um mundo é o doce do Senhor Minha vida mudou, minha cabeça me abertou E eu me sinto abençoado E o mundo de um mundo é o doce do Senhor E eu me sinto acasado E eu me sinto acasado Os melhores DJs estão aqui Do outro lado E eu me sinto acasado E eu me sinto acasado E eu me sinto acasado É isso que passa e mora Ela mete a foda do meu E eu me sinto acasado Ela mete a foda do meu Para dar a música Quero te dar uma voz Você falou que é amigo Tá cheio de novinho esperando Tá cheio de novinho esperando E eu me sinto acasado E eu me sinto acasado E eu me sinto acasado Eu me sinto acasado Que a fude com o CK Só pude citar na futeira Do que é tudo, do que é tudo Paz, japa! Se o jogo é com ele a se para Mãe, a veça do salvo Se o jogo é certo E aí, demais? Tchau, planta, pô! Tchau, planta Paz, tudo é que eu não tenho que fazer O ar, o céu desincona Entre tudo, adivinha Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai na mão, Olha a cara, senta aqui, 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 senta aqui Não pode deixar o que não dá, e merda antes de saber que mantém secar, é muito errado. Não pode deixar o que não dá, e merda antes de saber que não dá, Ele é foda, ele é foda, rei do índio Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Ele é foda, ele é foda, ele é foda Vem me Falta aquela bativinha que eu mais gosto Toma Jura a seleção do Espalha E aí 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 Mas, 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 mas Mas, 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 mas